Das atitudes do cantor e das tramóias armadas por ele em seu caminho, um dos filhos dele foi levado à adoção. É isso que você está ouvindo. Um dos filhos do cantor foi levado à adoção, mas vocês não têm noção por que ele perdeu um dos filhos. Imagina a situação do filho que hoje é grande e agora que está descobrindo, vai descobrir no programa de hoje a verdade por que o filho foi levado para a adoção. O Raul, que está neste programa, quer ouvir tudo o que essa testemunha exclusiva tem a dizer, logo depois do meu recado. Tanta mulher, onde se maltrata tanta criança, é o homem que está dando a cara para defender as duas mulheres da vida dele, que são a Tainá e que são a Sofia. Eu ainda não consegui o contato com essa testemunha, mas o Raul recebeu uma ligação dela, não diga... Aliás, pode dizer, Raul, já que você recebeu essa informação, eu prefiro que essa pessoa passe e isso vai acontecer mais pra frente, espero eu. Mas eu quero que você conte o que esse homem já teria aprontado, ok? Não fale o nome da pessoa, mas é uma ex-mulher dele que vai contar tudo no programa de hoje porque é corajosa. E é esse tipo de brasileiro que merece o nosso reconhecimento e ainda mais o nosso carinho. Em vez de ficar em casa só criticando, não. Botou a mão no telefone, liga pra cá e está ajudando a gente com uma informação que é preciosa. Vou deixar na tua mão pra contar, Raul, por favor. Você quer que eu conte então o que eu ouvi dessa pessoa? Sim, por favor. Então, que o Fernando fez a mesma coisa com ela, o que está fazendo com a Tainá. Francava ela em lugares, não deixava ela sair, não deixava ela tocar na criança dela. Ameaçava ela, espancava ela. E o que mais? Tem mais? Posso falar? Fala. Ele fez tanta coisa que essa mulher chegou aí presa. E ainda ela chegou a perder três filhos dela, ainda ficou com um filho porque ainda ficaram com ele porque ela era muito grudada com ela e estava doente. Esse é o homem que está com a sua mulher? E também, Bate, eu tenho uma informação, eu não sei se eu posso dizer aqui. Pode falar. Que ele abusou da filha dela de quatro anos de idade. Meu Deus do céu, vem pra mim, por favor. Essa é a demúncia gravíssima. Se o pai da criança, o pai da Sofia, está acusando esse rapaz de rápido, se ele não puder ficar à vontade pra falar isso, ele acusa ele de estupro. Continuação desse caso, para algumas regiões do país, amanhã... Agora, vamos lá.